Eu sou o Hugo Parisi, atleta de Sals Ornamentais. Estou indo para a minha quarta Olimpíada. Eu demorei uns 13 anos para conseguir chegar na minha primeira Olimpíada, que é a competição onde qualquer atleta almeja. E depois que a gente chega na nossa primeira Olimpíada, não existe outro pensamento a não ser treinar para a próxima. Há uns 20 anos, mais ou menos, os saltos eram muito mais plásticos, que se prezavam muito a figura, o voo. E hoje a realidade mudou bastante. Hoje, quanto mais acrobático você conseguir ser, melhor. E para isso exige uma preparação física muito maior, uma preparação mental muito maior. Apesar de a gente ser considerado um esporte aquático, que de fato é, a parte mais difícil está toda fora d'água. A água é simplesmente nosso campo de pouso. Existe como inventar um salto novo? Sim, existe. Mas hoje, no nível que a gente está, praticamente todos os atletas em alto nível fazem os mesmos saltos. A diferença é a qualidade que cada um faz um salto ou outro. Não adianta você fazer quatro saltos bons e dois mais ou menos. Você tem que fazer os seis saltos muito bons. Essa Olimpíada vai ser, com certeza, bem diferente de todas as outras que eu participei. A gente vai ter a torcida toda do nosso lado. E isso realmente é um fator que vai fazer diferença na competição. E eu quero sim que as pessoas me cobrem, porque isso só vai me motivar a treinar cada vez mais. E ninguém mais do que eu quer que eu faça uma boa Olimpíada, principalmente dentro de casa. E aí Obrigado.